No dia 20 de maio as crianças puderam se divertir durante a taça Escolinha de Golfe. Essa é uma, é um campeonato que vem revelando grandes jogadores. Confira aí. O sol apareceu no domingo, mas engana-se quem pensa que a temperatura estava agradando. Mas nem mesmo os termômetros marcando 7 graus na manhã de domingo desanimou pais e filhos a participarem da taça Escolinha de Golfe. Essa família estava toda reunida e nem a caçula ficou em casa. Beatriz tem 13 anos e hoje já faz parte da equipe de alto rendimento, mas as primeiras tacadas foram na Escolinha. Hoje com uma certa experiência, a jovem Beatriz vai acompanhar o irmão Lucas de apenas 6 anos. Eu acho que vai ser muito bom porque ele está super empolgado, ele está treinando um monte e ele não para de falar disso. Então eu acho que vai ser muito bom. Mas ela não fica contente apenas em poder participar com o irmão. Eu acho que é muito especial porque assim a gente tem uma interação dentro de um esporte que é muito bom. Toda família deveria ter essa oportunidade de estar todo mundo junto e se divertindo no lugar. O pai de Beatriz vai jogar com a mascote da família, a pequena Laura de apenas 4 anos de idade. A Laura é a mais principiante dos 4, vamos chamar assim. Nós temos um mini torneio doméstico aí, porque a Beatriz vai com o Lucas e a Beatriz, graças a Deus, já passou, me passou, já está jogando melhor que eu. Então temos um mini torneio doméstico aí. Vamos ver quem sabe melhor aí. Hoje foi a realização de uma pequena parte de um sonho que André ainda quer ver se realizar. A melhor coisa que tem para um pai é você poder praticar o esporte com o próprio filho. E o golfe é um dos poucos esportes que proporciona isso. E hoje eu tenho um mini sonho, vamos dizer assim, de daqui a algum tempo estar indo eu com os três para o campo, jogando nós três juntos. Normalmente o comum é que os filhos comecem a praticar um esporte por intermédio dos pais. Depois de tanto acompanhar os pais nas atividades esportivas, os filhos acabam se interessando pelo esporte e passam a praticá-lo também. Mas com esse associado a história foi um pouco diferente. Vendo de jogar, vendo como é o esporte, a integração, a diversão, eu decidi experimentar. E aí eu fui picado por esse bichinho aí, estou aqui todo final de semana. O pequeno Teodoro tem apenas oito anos, mas pratica o golfe há cinco. E tudo indica que esse seja o esporte dele por muito tempo ainda. Foi um dos melhores esportes que eu já joguei e até hoje é uma ótima experiência. Arthur é a terceira geração de golfista na família. A paixão pelo esporte começou há muitos anos com o seu avô. Poder praticar o golfe com diferença de idade entre os jogadores, talvez seja isso que levou o pai de Arthur a se apaixonar pelo esporte. É um esporte interessante porque ele permite que nós joguemos em qualquer idade, a qualquer habilidade, sem que um atrapalhe o jogo do outro. Portanto, a gente pode jogar quando a gente quiser, com quem a gente quiser. Paulo aprendeu golfe por intermédio do pai e também jogava com o pai. Hoje, ele tem o prazer de trocar experiências em campo com o filho. É muito prazeroso porque a gente vê eles crescendo, né? Vê eles começando a jogar e a interação também é muito gostosa porque é um jogo que a gente está o tempo inteiro conversando. Além da taça escolinha, às vezes pai e filho se divertem juntos no campo. É bem legal algumas vezes. Tem algumas vezes que a gente vai no campo jogar. É legal. Que logo, logo nós possamos ver algumas dessas crianças participando de campeonatos nacionais e internacionais, representando o Brasil e o clube curitibano no golfe. Viva Esportes de hoje fica por aqui. A você que sempre divulga e compartilha os nossos programas no Facebook, YouTube. O nosso muito obrigado e que você continue fazendo isso sempre. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri